Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que está? Tudo ótimo! E gente, como mês passado o vídeo de tibiar me incentivou a ler, hoje é dia 28, falta apenas um livro, tá? Pra eu ler da minha tibiar e ler livros a mais, inclusive, eu resolvi que eu também vou fazer a tibiar de novembro, tá? Tem duas HQs aqui, então fiquem tranquilos dessa mini pilinha, vai dar tudo certo, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir pra você curtir o vídeo, pra me incentivar, vou me sentir importante você curtir o meu vídeo E todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo, tá? Todas as informações, minhas redes sociais, isso tá sempre aqui na descrição do vídeo Se você quiser ajudar também mais o canal, usa o meu link da Amazon pra comprar qualquer coisa, gente Nem que seja uma balinha, uma borracha, um livro, ou como alguém esse mês que comprou um iPhone no meu link Ajuda muito, tá gente? E se você falar, Jess, eu sigo várias pessoas, esse mês eu já usei o seu link Use de outra pessoa, não tem problema Ajude um produtor de conteúdo literário, essa é a parte importante, tá? Então vamos pros livros aqui O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é A Rainha Traidora, é uma duologia O primeiro livro, já tem vídeo aqui no canal, eu amei, favoritei, dei 5 estrelas É uma história onde tem várias irmãs ali que são criadas juntas e são treinadas para ser assassinas, tá? A Lara consegue sair desse lugar e casar com o noivo que ela foi treinada ali pra matar, enfim Descobrir as inseguranças e os planos ali que vai ter nesse reino E aí, se eu não me engano, são três, é como se fossem três reinos, assim, diferentes Que são divididos por uma ponte E o marido da Lara é quem comanda essa ponte, que tem lugares secretos e tudo mais E essa ponte, o pai da Lara, queria muito ter comando Porque aí ele vai conseguir, gente, ter poder em tudo ali, tá? Só que aí muita coisa acontece, a Lara conhece esse país novo, esse reino novo É muito, 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 muito legal Tô muito ansiosa pra esse segundo livro Eu pedi pra Companhia das Letras me enviar, tá? Esse livro, e aí eu pretendo ler esse mês O próximo é uma série, eu acho que faltam alguns ainda pra eu completar O primeiro foi a Ramona que me deu Agora eu tô na dúvida se esse foi a Ramona também que me deu o 2 E eu esqueci, ou foi eu comprei, eu não me lembro Mas é por muito tempo, tem tempo que eu não leio Romance e Época Esse ano eu não me lembro de ter lido Romance e Época É o segundo livro, tá? Os Mistérios de Brownstreet, Amante por uma Tarde Da Lisa Kleipas, eu adoro os livros dela, tá? Aí aqui, a Lady Sophie tem um objetivo de vida que é se vingar do Ross Então ela vai trabalhar pro Ross pra tentar ali se infiltrar e conseguir se vingar Mas pelo que eu tô entendendo aqui, eles vão ter um trelelê Eles vão ter um trelelê, que é isso aqui que acontece no Romance e Época O primeiro livro dessa série eu amei Eu amei, então tô com muitas expectativas Esse próximo livro eu comprei na Prime Day, tá? Nessa última promoção, é o mais novo que eu tenho aqui Que é Quando as Estrelas Caem, na editora Planeta, tá? Autora Mariana Luccioli E é um livro nacional, por isso que eu coloquei ele aqui E eu queria muito fazer um vlog, resenha, pra poder postar no sábado Que é aqui, ó, quando o bebê dá a primeira risada Uma estrela do céu desce, cai E ela vira como se fosse protetora daquele bebê, tá? E aí elas não podem ter próprias ambições, nem desejos Elas caem ali do céu, pra virar protetoras daquele neném Só que, a nossa protagonista vai se apaixonar Tá? Pelo neném dela, pelo menino Na verdade, assim, quando ele estiver mais velho, como a gente vê aqui na capa E aí, eles vão fazer coisas que não podem, entendeu? Os humanos sempre dizem às crianças que os monstros embaixo da cama não existem Mas a realidade é que eles te observam dentro das suas próprias mentes Eu tô ansiosa, dizem que vai ter esse romance que não tem... Aqui não fala, né, idade, classificação indicativa Mas que não tem, tipo, hot, tá? Então vai ser um livro diferente que eu vou poder indicar pra você Agora, já um livro que tem hot E é dessa série, o livro 4 Que é simplesmente Nova York Eu li os três livros Eu, por favor, lintei os três primeiros E esse aqui conta a história da Moguli O nome dela é... Molly, desculpa, o nome dela é Molly E ela é colunista de relacionamentos E o livro dela sobre relacionamentos vendeu milhões, tá? Mas ela não acredita no amor, tá? Aconteceu alguma coisa na vida dela aqui Que ela tem um término traumático Ela não acredita E ela tá ali em Nova York Ela se muda pra Nova York, na verdade E aí ela vai conhecer o Daniel Que é um advogado especialista para divórcios de celebridades Então ele também não conhece o verdadeiro amor E aí eles vão se encontrar Tá? Em Nova York Cidade da luz das estrelas E, gente, os três primeiros são ótimos Eu tenho certeza que eu vou gostar desse aqui também O próximo é... É o livro da Ellie Wazigh Eu vi que romances me fazem ler mais Até mais livros de fantasias Porque solta aquela ceratonina assim De... Ai, eu amo ser leitora Então, esse livro eu sei pouco dele, tá? Ele foi muito falado nas bookreads Muito Mas eu nunca prestei muita atenção Porque eu sabia que era um livro que eu ia gostar E que eu queria viver a experiência pela primeira vez, tá? Eu sei que vai ser sobre cientistas E deve ter o Anime to Lovers aqui Quando eu ler mais eu conto pra você O livro da Agatha Que eu quero colocar um livro da Agatha Todo mês pra eu ler Vai ser Assassinato no Expresso do Oriente, tá? Esse daqui tem filme, gente? Eu não sei falar pra vocês, tá? Se ele tem filme ou não E aqui eu vi que o Hércules Poirot Ele é surpreendido no meio de uma viagem dele Tá? Pra retornar pra Londres E aí ele vai ter que pegar o Expresso do Oriente Pra poder fazer alguma coisa ali da vida dele, tá? E aí Quando ele tá no Expresso do Oriente Vai acontecer o assassinato E aí ele vai investigar e vai tentar descobrir Eu li um livro da Agatha Eu amei, amei muito E tô com expectativas de gostar de outros, tá, gente? Inclusive até comprei um box E aí